De você eu tô só, amando a noite da noite Até briga comigo, por causa de todo amor Não aguento mais isso, você não sabe amar Eu dou uma vez pra você Sabe daqui que não quer de mim? 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 Eu recebi por causa de todo amor Não aguento mais isso, você não sabe me amar Toda vez com você, sempre sorrida de dor Quem sabe canta com a gente, vamos! De você eu tô fora, mas vamos namorar Até brigar comigo, então sempre joga a bola Não aguento mais isso, você não sabe me amar Toda vez com você, sempre sorrida de dor Se você eu tô fora, mas vamos namorar Até brigar comigo, então sempre joga a bola Não aguento mais isso, você não sabe me amar Toda vez com você, sempre sorrida de dor Se eu tô fora, Deus pra você Sempre sorrida de dor, se eu tô fora, Deus pra você Segue sua vida que vou te esquecer E sai do chão pra você Pra sim! Pra sim! Se eu tô fora, Deus pra você Se eu tô fora, Deus pra você Chegou e me invocou Fingiu que eu me enxumava pra você Meu coração virou Meu coração virou Meu coração virou Eu sei, cê tá querendo já Me salvou, me voltou E me deixou Olha pra casa Eu sei, cê tá querendo já